Bem, aqui é uma peça de contrafilé com gordurinha, né? Feita num forno, ou seja, assada, né? Muito simples, tá? Não peguei do primeiro passo, mas vocês vão pegar rápido. É uma peça de contrafilé, gordurinha em cima, né? Bota na... A gente vai pegar a parte da gordura e a gente corta com a faca. Fazendo tipo uns quadradinhos na gordura, não precisa ser muito fundo. Cortamos assim, fazemos uma lista e fazemos uns quadradinhos. Depois disso, regamos ela tanto em cima como embaixo da carne com azeite. Uso azeite, eu gosto dessa marca, Galo. E após isso, eu vou com o sal do Himalaia, sal grosso que eu gosto. É um sal que é cheio de vitamina e não tem tanto sódio. Passo o sal todo grosso em cima da carne por baixo. E uso sempre esse tempere aqui, que é o chamichu. Chamichu, eu não sei direito o nome. É um tempero bem gostosinho. Depois que coloquei todo o chamichu em cima dele. Aí, botei na travessa já para assar. E coloquei pimentão vermelho e umas lascas de cebola. Que como ela começa a esquentar, ela vai soltar a água, que vai ajudar a cozinhar a carne. Então é isso aí, pessoal. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês como é que ficou. Tchau. Tchau. Tchau.